E olha, com a crise econômica que o país enfrenta ainda tentando se recuperar, as farmácias têm observado um aumento significativo na procura por medicamentos manipulados. Isso porque, segundo os especialistas, essa opção é bem vantajosa e pode ser mais em conta. Na hora de comprar o medicamento, além de observar a qualidade do produto, os consumidores também ficam de olhos bem abertos nos preços. O mais acessível ao bolso, eles levam para casa. E os manipulados estão nessa lista. O efeito é o mesmo, na minha opinião. Agrede menos o estômago. O preço, às vezes, bem menor também. Segundo a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, em 2016, 73% dos empresários do setor afirmaram crescimento nas vendas diante da crise econômica. E isso tem como principal motivo o preço do manipulado, que pode sair, em média, até 50% mais barato do que outro tipo de medicamento. O medicamento manipulado passou a ser uma opção mais em conta e com uma qualidade também igual ao medicamento industrializado. Então, nós notamos um aumento, sim, na solicitação dos produtos manipulados. Em abril, cerca de 19 mil medicamentos tiveram o preço reajustado em até 4,76%, o que fez crescer a procura por remédios manipulados. A previsão da Febrafar, Federação de Farmácias, é de que o mercado farmacêutico brasileiro de varejo movimente mais de 87 bilhões de reais este ano. O Eduardo, que é do ramo, já sente uma melhora no setor. Foi notório, sim, o aumento das vendas no último ano, em meio à crise. Se o médico prescreve uma fórmula com cinco cápsulas, a gente tem a possibilidade de fazer exatamente essas cinco cápsulas, diminuindo, assim, o custo para o paciente e também reduzindo o desperdício. E não são apenas os preços que fisgam os pacientes. O medicamento personalizado, de acordo com a necessidade de cada pessoa, também tem atraído muita gente. É mais fácil você manipular uma medicação, várias classes de medicamentos em uma cápsula. Você também tem a individualização, né? O paciente, às vezes, é mais fácil você manejar com as miligramas, com um determinado medicamento para cada tipo de pessoa. E também a economia, né? No caso, o custo. Benefícios que fizeram a empresária Vivian aderir a esse tipo de remédio, que ela não abre mal. Por serem mais em conta, porque tem forma de sachê, tem forma de cápsula, é mais fácil. De repente, eu estou na rua, estou em algum lugar, chego, adiciono o pozinho na água, já bebo. Bem mais prático para o dia hoje, corrido nosso.